Primeiros passos na Wikipedia Pagode, estilo musical O termo pagode está presente na linguagem musical brasileira desde, pelo menos, o século XIX. Inicialmente era associado às festas que aconteciam nas senzalas e, mais tarde, se tornou sinônimo de qualquer festa regada a bebidas alcoólicas e cantoria. Com o passar do tempo, o termo pagode começou a ser usado como sinônimo de samba por causa de sambistas que se valiam deste nome para suas festas ou seus pagodes. Como vertente musical, o pagode nasceria exatamente dessa manifestação popular completamente marginal aos acontecimentos musicais dos grandes meios de comunicação brasileira. A partir do surgimento de nova geração de sambistas no Rio de Janeiro, nos anos 80, oriunda desses pagodes é que inovaria a forma de se fazer samba. O termo pagode batizaria espontaneamente um novo estilo musical derivado do samba. O samba e o pagode são gêneros muito diferentes. O pagode é um termo para descrever o gênero samba. Tem suas origens no Rio de Janeiro, entre o final da década de 70 e início da década de 80, a partir da tradição das rodas de samba feitas nos fundos de quintal. Antigamente, pagode era considerado como festa de escravos nas senzalas de escravos negros e quilombos. Em meados do século XIX, o termo passou a designar reuniões para se compartilhar amizades, música, comida e bebida. Com a abolição da escravatura e fixação dos negros libertos do Rio de Janeiro, que tem uma relação intrínseca com o sincretismo de religiões de origem africana, como o candomblé, a umbanda, o pagode se consolidou a partir do século XX como uma necessidade de compartilhar e construir a identidade de um povo recém-liberto, e que precisa dar outra função ao corpo, que até então é somente instrumento de trabalho. Por isso, a relação estreita entre música e dança na cultura de origem africana, além do fato de ter a síncopa como principal característica da construção técnica musical, derivada da percussão marcadora do ritmo. A malandragem e os morros cariocas deram origem ao pagode. E na década de 70, o termo estava muito associado a festas em casas, geralmente nos fundos de quintais, e quadras dos subúrbios cariocas e de favelas, e nos calçadões de bares no centro do Rio, regalas a bebida com muito samba. O pagode como manifestação cultural apareceu nos meios de comunicação somente em 1978, quando os cantores Tim Maia e Bete Carvalho foram visitar a quadra do Cacique de Ramos, um bloco carnavalesco do bairro de Ramos, no subúrbio carioca. O bloco era popular reduto de sambistas anônimos e jogadores de futebol, que se reuniam aos finais de semana para comer, beber e cantar. A convite do ex-jogador de futebol Alci Portela, Bete Carvalho foi conhecer um grupo de sambistas conhecidos como Fundo de Quintal, um grupo que tinha entre um de seus vocalistas, Almir Guineto, ex-diretor de bateria da Escola de Samba Unidos do Salgueiro. O Fundo de Quintal fazia um samba diferente, misturado com outros ritmos africanos, não tão difundidos e que tinham uma sonoridade nova, com a introdução de instrumentos como banjo, com braço de cavaquinho, criado por Almir Guineto, e o repique de mão, criado pelo músico Ubirani. E a substituição do surdo pelo Tantan, criado pelo músico-compositor Sereno. Bete gostou daquele samba feito no Cacique de Ramos e começou a gravar composições desses novos sambistas, ajudando a revelar nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almir Guineto e o Fundo de Quintal. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org. Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade.